Você está prestes a passar por uma entrevista para conseguir o emprego dos seus sonhos. Enquanto espera na recepção, se dá conta de que acordou com tanta apreensão que esqueceu de tomar o café da manhã. Agora, sua fome é tanta que daria pra devorar um cavalo. Ainda bem que esperteza é seu sobrenome, e você sempre leva um lanchinho. Então abre o pacote de salgadinhos que pegou. Mas aí surge uma questão. Como comer sem deixar seus dedos e sua roupa elegante cobertos de pó laranja? Os gênios da internet já encontraram uma solução perfeita. Se não tiver medo de ousar, basta comer os salgadinhos com o hashi. Eles são bem compridos, então alcançam o fundo do pacote para que suas mãos fiquem protegidas do pozinho laranja. Mas quando você estava abrindo o pacote, ele acabou rasgando de lado. E quanto mais mexe nele, mais o rasgo cresce. É melhor tomar cuidado, senão suas roupas legais vão se sujar em breve. Ainda bem que a solução está logo ali. Você avista um perfurador na mesa da secretária. Com ele, pode fazer um furo abaixo do rasgo, contendo o avanço. O furo distribui a força de forma igual, criando um bloqueador que impede que o furo cresça. Essas dicas são ótimas, mas não vão ajudar com os outros salgadinhos que você pegou, que estão em um tubo. Ainda bem que para esse tipo de embalagem, basta enrolar uma folha A4 e colocá-la no tubo, ao redor das batatinhas. Agora, é só puxar o papel que elas virão junto, como se estivessem em uma bandeja. Enquanto mata sua fome, você dá uma olhadinha ao redor, se dando conta de que está fazendo muito barulho. É preciso causar uma boa impressão, né? Que bom que a ciência já encontrou algumas formas de não fazer ruído, mesmo comendo o petisco mais crocante de todos. Pressione cada salgadinho contra o céu da sua boca, usando a língua. A maciez da língua vai ajudar a conter o barulho. As batatinhas com formato curvado foram desenvolvidas para produzirem o croc mais alto de todos. Então, a melhor forma de abafar o ruído é eliminar esse formato primeiro, depois comer normalmente. Mas tenha em mente o seguinte. A ciência também afirma que comer seus salgadinhos preferidos sem ouvir os famosos crocs pode não ser tão prazeroso quanto deveria. Um professor de psicologia experimental na Universidade de Oxford conduziu um experimento curioso. Ele mostrou que a percepção de sabor e gosto das pessoas é influenciada não só pela aparência da comida, mas também pelo barulho que ela produz. 20 voluntários comeram salgadinhos enquanto usavam fones de ouvido. O professor expôs os ouvidos deles a barulhos crocantes com volumes e frequências diferentes. Apesar de os salgadinhos serem todos iguais, os participantes que ouviram crocs mais altos e agudos acharam que seus lanches eram mais fresquinhos e crocantes. Depois desse tanto de petiscos salgados, seria bom comer algum docinho. Pela janela, você vê um caminhão de sorvete estacionado lá fora. Perfeito. Uma conferida no relógio. Ainda falta muito tempo para sua entrevista. Sorvete, aí vou eu. Você dá uma olhada no cardápio do caminhão. Obviamente aquele cone é muito arriscado e já dá pra saber o que vai acontecer. Sua mão ficará toda melecada de sorvete e acabará respingando em sua roupa também. Ok, esqueça o cone. Que tal um sanduíche de sorvete? Ele foi feito justamente para evitar sujeira. Boa escolha. Mas sabia que existe um truque para tornar tudo ainda mais seguro? Esse sanduíche macio que você está segurando vai aquecer por causa do calor da sua mão e vai ficar grudento. E todos conhecemos bem aquela meleca de biscoito de chocolate que fica nos dedos. Por mais cuidado que se torne, ela é inevitável. Colocar um biscoito cracker em cada lado do sanduíche vai ajudar a manter as mãos limpas. E de quebra, você transformará seu sanduíche de sorvete em algo de outro nível. Em um sanduíche de sanduíche de sorvete. Quando você volta para dentro, vê mais um caminhão de comida. Este está vendendo burritos. Bem, ainda falta muito tempo e sua barriga ainda está roncando. Você pede todos os seus recheios preferidos. Quando recebe os burritos, vê que eles estão enrolados em uma segunda tortilha. Esse é um truque comum e genial dos restaurantes. Muita gente não sabe porquê, mas isso é feito para você não sujar as mãos. Quando for comer, tire a segunda tortilla e a coloque aberta em cima do prato. Agora se aproxime dela cada vez que der uma mordida. Como os burritos são famosos por seu recheio ficar mais no prato do que nele, esse truque ajuda a não desperdiçar nada do lanche. Qualquer coisa que pingar vai parar em cima da segunda tortilla. Aí é só enrolar e comer. É por isso que as vendidas em baladas geralmente vêm em quantidades pares. Um cheirinho gostoso invade a sala de espera. Tem uma barraca ali perto vendendo milho verde cozido. Hum, isso combina demais com o burrito. Mas se tem uma comida que gruda nos dentes, é o milho. Você não levou nenhum fio dental e seria muito constrangedor chegar na entrevista com pedaços dele nos dentes. Mas pode comer sem medo. É só usar um palito. Fure os caroços de milho com ele, seguindo uma das carreiras verticais. Depois, levante o palito para que os caroços saiam também. Pronto! Agora você tem um espetinho de milho para comer de forma mais prática, sem que haja contato com a frente de seus dentes. Genial! De volta para a sala de espera, você dá mais uma olhada no tempo. Ainda falta muito. Deu pra se manter completamente limpa e perfeitamente apresentável para sua entrevista. Tem uma tigela com fruta sobre a mesa da recepção, com uma plaquinha que diz Cortesia. Você pega um kiwi madurinho. Mas aqui é um escritório, então não há colher alguma. Partir a fruta ao meio e tirar a polpa poderia sujar as mãos. Mas não se preocupe, essa não é a única forma de comer um kiwi. Alguns fãs da fruta dizem que ela é melhor com casca e tudo, mordendo como se fosse uma maçã. A casca é totalmente comestível e repleta de outros nutrientes. Um estudo recente mostra que ela pode triplicar a ingestão de fibras, comparado com comer apenas a polpa. E ao ingerir a fruta inteira, você não estará desperdiçando a vitamina C que ela oferece. A casca contém altas concentrações de nutrientes, principalmente fibra, folato e vitamina E. Isso significa receber praticamente o dobro das fibras dessa fruta. Se você não tolera os pelinhos dela, experimente esfregar a casca contra uma calça jeans. Essa fricção vai remover facilmente esses pelos, tornando a fruta muito mais agradável. Experimente! Além de evitar se molhar com suco, você também pode ingerir mais nutrientes. Nossa, você acabou de lembrar que tinha embalado um sanduíche para comer no almoço. Acho que já está na hora, né? Mas tem todos aqueles molhos de mostarda e barbecue. Tem que ter um jeito de comer sanduíches sem fazer tanta bagunça, né? Pode comemorar. Tem sim. Basta segurá-lo com as mãos em forma de garra, de maneira que seus polegares e dedos mínimos fiquem embaixo, deixando os outros três dedos em cima do pão. Esse posicionamento funciona como uma pinça, mantendo todos os ingredientes no lugar. Assim, dá para morder sem medo de a metade do sanduíche cair no seu colo. Bem, depois dessa comilança, você fica com sede. A máquina de café que está ali no cantinho parece estar te chamando pelo nome. O problema é levar um copo de café até sua cadeira sem derramar. Seu equilíbrio não é dos melhores. Mas a verdade é que basta entender um pouquinho de física para conseguir. Você já se perguntou por que é tão difícil andar com um copo de líquido sem derramá-lo? É porque o comprimento do passo de uma pessoa tem quase exatamente a frequência exata para criar ondas em uma xícara de café. Cada passo balança mais o líquido, deixando-o cada vez mais próximo da borda. O derramamento costuma acontecer entre os sétimo e décimo passos. Geralmente andamos rápido com nossos copos para chegar logo ao destino antes que tudo derrame. Mas quanto mais rápido caminhamos, maiores as chances de derramar o café. Para evitar criar as ondas que fazem o líquido cair, é só desacelerar o passo. Finalmente é hora da entrevista. Ainda bem que não se sujou enquanto comia. Você se dirige à sala de reuniões. Sobre uma mesa estão donuts cobertos por açúcar refinado para quem quiser comer. Que legal! Um donut cairia bem depois daquele cafezinho. Uou, uou! Você ficou tão encantada com os doces que não percebeu que seu cadarço estava desamarrado e foi com tudo para cima da mesa. Os donuts voaram e foram bater na sua perna. Que desastre! E tanto esforço para causar uma boa impressão.